É, ô moço que entrou, não dá um passo pra trás, tem uma mina na porta. Matheus, não pisa na mina, senão ela explode. Tá ali na porta, tá ali aquele negócio de lá. Eu vi ali, ó. Eu vi ali. Ali, Matheus, é uma saída de emergência totalmente tranquila. Você pode ir lá, ó. Ali? Isso. Aperta aí, ela é bem legal. O senhor, será que ele vai continuar confiando em mim depois disso? Com certeza não. Tudo bem. Matheus, é, bem, você...